A CIDADE NO BRASIL No hotel? Minha querida, eu não quero o teu dinheiro. E que a polícia não é corrupta como no teu país. Levem este homem para fora do aeroporto. É uma fome! Mas ele é fecoado, uma fome. Por favor diga a esta senhora que ela deverá voltar para o país dela. E a sua mulher está vindo aqui. Enleve-me, é minha nota! Eu sou médico e devo ver a minha mulher. Não entende. Não entende. Signa, por favor. É para o seu bem. Eu vou signar isso. Sim, por favor. Vila que estranha! Não entende. Sabia? Ouvrez. Ouvrez as jambes. Ouvrez as jambes. Ouvrez, s'il vous plait. Eu quero um advogado! Advogado! Eu quero um advogado! Você vai me fazer perder o avião? E você está me machucando! Vamos embora! Solta o meu braço! Estou dizendo que você vai me largar! Ouvrez as jambes! Não, não! Est-ce que eu voulo ver amanhã? Espero que sim. Tudo é possível. Marie é aqui, em Portugal. E seu marido é português? Não. Ele habita aqui? Marie Lissabon. Deux anos. Lissabon. E você... Você quer viver aqui?